E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga. Olá, amigo. Feriadão aí com tempo instável em São Paulo. Mudanças no tempo. A área de baixa pressão atmosférica que está entre a Argentina e o Paraguai vai passar por São Paulo e vai deixar o tempo instável na sexta, no sábado, no domingo. Hoje já começa a chover no interior paulista e uma frente fria se forma também no Oceano Atlântico. Outra área de baixa pressão. E aí vem chuva com maior intensidade em alguns dias do fim de semana. Sábado deve chover mais. No domingo também. A situação é de instabilidade, tem alguns períodos de melhoria e as temperaturas caem. As marcas máximas vão cair e à noite vai fazer um friozinho. Para quem está com saudade do frio de novo, ele vem aí nas noites e madrugadas, principalmente para a faixa leste. Um bom feriado, uma boa Páscoa, um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo